Spencer na área! Senhor Jabiroca, amém? Revante do Evandro hoje, no vídeo que todo mundo já viu. Todo mundo viu. 233 mil viram. Eu tenho 39 mil inscritos. Eu creio que todo mundo tenha visto, né? Obviamente. Vai ser a revanche daquele vídeo. Que foi Hokages contra Katsuki. Agora eu sou o Senhor Jabiroca Hidan. Eu prefiro o Jashin. Prefiro o Jashin. E o primeiro Hokage Hashirama aqui. Aqui tá o Instagram dele, segue lá. arroba evandrocamposf jaca decora aí. Deixa o like se estiver vendo no canal. Compartilha o vídeo. Vamos começar com o Hidan e Hashirama. Do jeito que a gente tá. E a gente vai refazer lutas do anime. Vai ser Hidan e Hashirama a primeira luta. Então bora! Será que agora o Evandro consegue a revanche? Até agora ninguém me deu no meu canal. Senhor Jabiroca! Nem perdi vida ainda, bora. Ai, pronto. O Jashin. O que é isso? Que cara a gente fica pelas chakras. É. Agora costuma carrega o chakra. Carrega o chakra! Ah, você tá louco! Pega, põe. Não para. Meu querido eu nem morro. Eu nem morro, meu filho! Vem, vem! Olha a tua batida de gibis! Vai, vem! Vem, vem! Vem! Olha lá! É Hidan, irmão! Eu nem morro Vem Toma Senhor Jashin, abençoe-me Vem Droga Ai, que merda, mano Ô, Senhor Jashin, ajuda aqui, irmão Dá uma porrada Dá um help, dá um help Eu ainda tô ganhando Quase Ah, mano, não, cobardinho Cobardinho, cobardinho, não vai ser não Pô, mano Caraca Esse moleque acaso não zinquei Ele sempre começa perdendo Senhor Jashin, abençoe-me Tu ganhou, mano Que raiva Cara, tu, olha minha vida Tu quase ganhou Tu ainda virou Senhor Jashin não me permite perder nenhuma luta Amém Então bora pra próxima Vinguei meu parceiro da Katos Kakuzu Que apoiou pro Hashirama Agora vamos recriar a luta do anime Rock Lee contra a Gaara Vamos fazer a clássica Vai de Lee? Eu vou de Gaara Eu sou o Gaara Meu personagem preferido Bora, bora, bora E como no anime o Gaara vai ganhar Caixão de areia Bora, moleque Eu sou bravo Droga Foge não Isso aqui é Ouviram os boatos De um ninja de outra aldeia? Alguém com uma defesa Perfeita Bora Cara, que ele me tirou É, mano É Mentira é você ainda achar que pode me ganhar O pessoal aqui já tá cansado de ver você perdendo pra mim Já tô no saco cheio Hum Hum, tá com dor Bora, cara Tamo ganhando Ah, caiu Que ódio Que isso? Tô comendo a vida toda É, meu irmão É o demônio que pegou a verdade Bora, bora Ah, mano De novo Ele incorpora e tira a vida pra cacete Não, irmão Vai ser igualzinho no anime Tu incorporou Vai ser igualzinho no anime Ah, já acabou Foge não Foge Não foge Para de fugir Não foge Olha lá Eu peço que ele vai passar, mano Não foge Não foge Ah Tu passei mais três vezes Caixão de areia Esqueci de explicar ainda Vai ser igual no último vídeo de Hokage contra Katsuki Sete lutas Eu já ganhei duas Faltam cinco Ainda dá pra tu ganhar Se eu ganhar mais uma Aí tu vai ter que ganhar todas Naruto e Pen Naruto e Pen Bora Eu sou o Narutim Na moral, na hora Vamos voltar Você é o Hashirama Tá com o modo sábio E eu sou o Hidanda Katsuki Então nada mais justo do que eu ser o Pen Você ser o Naruto É, ah é Bora Naruto e Pen Dessa vez o Pen vai ganhar Meia raposa te ajuda, irmão Dois a zero Bora Vem Conheça a dor Não tem quatro caudas aqui pra te salvar, brother Ah, xingatense Vem, vem, vem Drogas A zinga Tô ganhando, tô ganhando Bora, Pen Bora Tira Tense Igualzinho na anime Isso foi lindo Ah, vem Vai dentro Bora Tu não é brabo? Tu não é brabo? Cara, esse negócio quebra muito jogo Tipo, se tu bater uma hora Depois do outro no quadro e uma E a quadro cauda Não Bom, vem Deixa de ser burro Tô lá pra cima dele Vai dentro, quadro cauda Vai dentro Vai dentro, cara Bora Bora Bora, raposa Bora, quatro caudas Ih, tá ponhando quatro caudas Toma fogo Hum, voltou ao normal? Pelo menos, essa luta acabou agora Mas quase E aí, gente, o que eu faço? Eu humilho Eu humilho Deixa ele tirar mais um pouquinho de vida Ou eu acabo logo com a luta? Não é certo Acabou a luta Acabou a luta Acabou a luta Acabou a luta É, isso aí é freguesia É o nome que também é freguês Ah, de novo O moleque conseguiu incorporar duas vezes Ih, acabou Caraca, meu bem, não foi Vem Vem Vem, Cube Vem Cube A roupa até rasgou Tá igualzinho no anime Ai, ai Cara, ele nem te dá mais um tempo Eu vou Eu vou Tu nem tem mais vida E ainda tá rolando a louca Maneiro Pô, um chutinho Acabou Três a zero Faltam as quatro lutas O Evandro tem que ganhar todas as quatro Pra ele virar Pra você ganhar Você tem que ganhar todas as quatro A partir de agora Se eu ganhar uma Ganha ova Ganha ova Ganha ova Minato contra Tobe Homem mascarado É Eu vou ser um homem mascarado Floresta do movimento silencioso Peguei Bora, homem mascarado Obito Vem 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 Tu não vai ganhar essa, irmão Tu tá ganhando a luta Mas eu vou ganhar a guerra Vem 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 Quarto Hokage Chupada de meçom na reversa Olha lá cara Não sei Essa desgraça Vem Quarto Hokage Vai Quarto Hokage Bora Cai dentro Eu nem tô usando especial Só usei uma vez Na primeira luta Ai Nada Um especial pra tu também então Ai Mesmo o Rasengan que ele meteu no anime Você já viu o Hashiron A presa de óculos Vai me atravessa Chupada dimensional reversa Irmão Eu nem me defendo Tá maluco Minha vida tá muito menor que a tua Vem Grande bosta Ele aparece atrás Caralho Que bosta O maluco virou o cenário atrás de mim Acabou já Faltam mais três lutas agora Vamos fazer luta épica Maitogai contra Madara Ah Eu vou ser o Madara Porque eu sou do mal Eu juro Eu não luto bem com esse Madara Eu não jogo bem com esse Madara Eu nunca joguei com esse Madara Foi aqui Campo de batalha obliterado E eu vou te obliterar Eu vou obliterar-te Foram quatro lutas Foram quatro E de sete Faltam mais três Logo eu já ganhei Senhor Jabiroga Não me permite perder uma luta Olha o escudo deste babaca Caraca Vem 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 Pô Madara A Ron Não tava te vendo Esse tempo eu não tinha Faltam mais de frente atrás É mesmo É mesmo É É É Tomou um Droga Agora levai Night Guy Caralho O negócio que não pode ser Que é incorporado Fala Fala Você não sabe O Night Guy É muito apelão Quando ele tá Incorporado Tá maluco Ele vira Cara O Night Guy Incorporado Vira um personagem De Dragon Ball Sem exagero Ele vira um personagem De Dragon Ball Ele vira um super Sayajin Mas é que tu incorpora e ganha Ou tu incorpora e morre É mesmo Não tem isso Nem sabia Vai Cai dentro do fogo Cai dentro do fogo Tu vai ver a vagina Que aparece na minha testa Agora É São seis É Viado Ó Muito bravo Madara incorporado Moleque Bora Toma Isso aqui é Desculpa Se incorpora então Viado Eu vou deixar você incorporar Eu quero Dance Night Guy Dance mais um pouco Agora incorpora Que eu quero ver Bora Foge não Foge sim Cara O Night Guy É muito apelão Tá maluco Cara Ou eu ganho agora Ou eu não vou ganhar Se acontece Se acabar Eu vou ter que incorporar Ai não Ai Ai minha vida Caraca Ainda dá Não Aquele você vai Que ódio Acabou Olha Mano Foi igual A luta deles no anime Olha a minha vida Com um agradecimento Por me divertir Vou te mandar um paralelo Eu te falei que Ou o Guy se incorporado Eu não ia ganhar A partida Eu te falei Foi igual no anime O Madara quase Na merda A vida lá embaixo Mas O Guy Não se aguenta Porque eu só perdi Porque Reza a lenda De que o Guy Só não matou o Madara Porque esqueceu De tirar os pesos Ele não tirou o peso E se ele tira Como é que o maluque Ia ficar Shuri Kiner B Sasuke Sasuke tá Beleza Eu sou o Sasuke Sasuke contra Kiner B Mas agora o Sasuke Vai ganhar Mas fala aí Você tá gostando Desse vídeo Então por que Não deixou a merda Do like ainda Eu fico boa O Jaxin vai te pegar Fazer uma oração Aqui O Jaxin vai te pegar Vai puxar tua perna De noite Droga Tô ganhando Por enquanto Por enquanto Bora Sasuke Bora Toma otário Apanha Toma então Bora Ai eu sou o Sasuke É que eu odeio tanto Tira Que eu não me conformo Que eu sou um aqui no jogo É o segundo Tira Que eu escuro Ai 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 Eita Eita Hachib Oito caudas Que caça Ai Ai Tô bem Minha vida tá muito maior Mesmo Vai acabar com a incorporação É babaca Merda Cai dentro Beleza Beleza Bora então Bora então Bang Kyo Charingan Vai dentro Você defender Não tira vida O Amaterasu Amaterasu Do Sasuke É brabo Melhor do que o do Isat Ah Se a gente faz mais um pouquinho De Chakras Mas não tira Toma Que ódio Acabou Cara Na moral Tu não ganhou nenhuma É o último estrangeiro Com o Nubira Ah mano Na moral Vamos a última Só pra tentar dar dignidade pra ele Eu vou Todo dia Ah não começa o choro não Começa o choro não Isso é pé dessa realidade Ué Choro Eu vou Eu vou escolher a saco da criança Você pode escolher quem você quiser Eu sou a saco da criança Ele vai escolher quem ele quiser Se ele não ganhar essa Vocês vão encher o saco dele na internet O Instagram dele é esse aqui ó Arroba Evandro Campos F Pode me seguir lá Já lança lá Hashtag Pato do Miguel Hashtag Evandro Pato do Miguel Se ele não ganhar essa daqui E se ganhar também Porque ele perdeu quase tudo Enquanto eu olho pra vocês O Minato apanha pra Sakura Olha isso Eu estou olhando aqui com vocês Conversando E o Minato está apanhando pra Sakura E vai continuar apanhando Vai continuar apanhando Aí ele sai e volta a apanhar Aí ele sai e volta a apanhar O que? Eu fui pra cima dele e tomei o Rasengan A primeira vez na segunda E forré Aí tá Otário Vem Ai eu saquei Ai meu Deus Eu não estou nem usando ninjutsu nem nada Até porque Sakura não tinha Ai meu Deus ele incorporou Meu Deus que bonitinho Ele tá nervoso Tem Tem Bora Sakura Nunca critiquei Vamos Galera já sabe Instagram do Evandro Vão lá Vão lá e comentem Hashtag Evandro Pato do Miguel Esse aqui é o Instagram dele O cara é tão viciado Que o dinheiro dele é tudo 999 O choro é a melhor parte O choro é livre Senhor Jashim me abençoe Pra deixar o like Se chega no canal Se não enfia a porrada nele também Amém